Venha conhecer Lagoinha Venha conhecer Lagoinha Nossa Lagoinha é incrível Venha conhecer Lagoinha Vendo requeijão de prato no universo do roteio com a Espolar Nas atrações culturais de Congadas e Moçambique Na cantoria do Brão, na roda de João do Caboclo No bate-pé da catira, milhares de festas religiosas Festa do Divino Espírito Santo, aqui nesse lugar sagrado Com as bênçãos de Nossa Senhora da Conceição E Nossa Senhora Aparecida Gratidão eterna à família dos Antocas A capelinha se transformou em uma grande igreja matriz E casarões históricos Que Dona Dita juntou a menina Isildinha Padre Chico e Padre Posma Interceda a Deus por nós Aqui também tem carnaval Tem marchinhas e blocos Composições de músicos E artistas de Lagoinha Terra do caminho do ouro e do café Onde tropeiros abasteciam Lagoinha Serra do Quebra, Cangalha e Serra do Mar O verdadeiro mar de morros Na roça tudo se planta e se colhe qualidade de vida em harmonia Com nossas belezas naturais E nascer do sol e cachoeiras lindas como a cachoeira grande Aqui tem mirantes na cidade e mirantes rurais Terra onde o cineasta, Mazarop e outros filmes e atores atuaram Lagoinha é gigante E só tem a crescer e prosperar Venha conhecer Lagoinha Oh, 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 oh Venha conhecer Lagoinha Laiê, laiê, iê, iê, iê Nossa, Lagoinha é incrível Venha conhecer Lagoinha Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto